Olá, você está no TV Quiz. Hoje testaremos seu conhecimento geográfico enquanto você tenta encontrar as bandeiras dos países que estão erradas. Será que você consegue achar todas? Já se inscreva no canal e deixa o like para mais vídeos. Vamos começar? Boa sorte! Qual a bandeira do Brasil diferente? Qual bandeira não é a dos Estados Unidos? Qual a bandeira errada da Rússia? Consegue achar a bandeira errada da China? Qual bandeira não é a do Congo? Ache a bandeira da África do Sul errada. Uma dessas bandeiras não é da Austrália. Qual a bandeira da Argentina errada? Ache a bandeira errada da Tunísia. Agora é a bandeira do Canadá. Encontre a bandeira da Grécia diferente. Qual bandeira não é a da Guatemala? Ache a bandeira que não é da Noruega. Ache a bandeira. Qual bandeira não é a da Bélgica? Essa bandeira não é das Maldivas. Agora é a da Espanha. Qual bandeira é a da Nova Zelândia? Qual bandeira? Ache a bandeira diferente do Egito. Qual bandeira é a da Nova Zelândia? Qual bandeira é a da Nova Zelândia? Qual bandeira? Tem uma bandeira que não é do Camarões. Ache a bandeira diferente da Índia. Ache a bandeira diferente da Índia. Qual bandeira é a bandeira diferente do Nar fool. Qual bandeira immer more, fica a bandeira diferente da qualquer surpresa. Ache a bandeira da China da Skiro Lorde. Primeira da Nova Zelândia. Ache a bandeira diferente da Índia. Aqui não é da Ucrânia? Agora acha que não é a de Angola. Agora é a bandeira da Mongólia. Qual não é a da Croácia? Qual não é a da Croácia? Essa não é a bandeira do México. Encontre a bandeira diferente da França. Agora é a bandeira de Portugal. Essa não é a bandeira de Honduras. A última é a do Uruguai. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.